Olá a todos, hoje eu estou fazendo esse vídeo para responder ao engenheiro Igor Michel Souza. Ele assistiu o nosso vídeo Segurança Hospitalar e Engenharia Clínica e fez um seguinte comentário e colocou uma questão aqui interessante para a gente trabalhar. Parabéns Lúcio, muito bom o vídeo, bem esclarecedor. Mas gostaria que você comentasse sobre a necessidade de elaboração de laudo de instalações elétricas e prontuário de instalações elétricas para hospitais. Sou engenheiro eletricista e na região de Goiânia, onde resido atualmente, é comum sermos procurados para elaborar esses documentos para canteiros de obras, já que os mesmos são bem fiscalizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Não entendo por que que esses documentos não são exigidos para hospitais, já que o item 10.2.4 da NR10, que é da portaria 3214 de 78, obriga a todo estabelecimento com carga instalada superior a 75 kW, devem constituir e manter o PIE, que é o prontuário que ele menciona, de instalações elétricas. A existência dos documentos deve assegurar que as instalações elétricas estejam em conformidade com as normas técnicas vigentes atualmente. Dessa forma, evitando que algum possível acidente de origem elétrica venha a colocar em risco a vida de pacientes, acompanhantes ou profissional. Igor, você está coberto de razão. Não tem por que a gente não ter o prontuário de equipamentos. Para quem não conhece a NR10, ela é uma NR, uma norma regulamentadora da portaria 3214 de 78, cuja ênfase é focar na segurança ocupacional, na segurança do trabalho, nos riscos que acometem o trabalhador. Como a gente mencionou no vídeo anterior, os riscos associados ao paciente e ao colaborador, muitas vezes eles são comuns. E o de instalações elétricas, com certeza. Então, para quem não conhece, eu vou ler rapidamente aqui. Os estabelecimentos, com carga instalada acima de 75 kW, deve possuir o prontuário. Além do disposto nesse item, além do disposto no item 10.2.3, que são os diagramas unifilares, ele deve ter um conjunto de procedimentos, instruções técnicas, administrativas, de segurança e saúde, ou seja, prontuário, ele teria que ter ali as medidas e as instruções de segurança. Isso aí é no mínimo, isso aqui é muito importante. A gente confunde, muita gente confunde solicitação de serviço com ordem de serviço. Solicitar um serviço, todo mundo pode. Ordenar a execução de um serviço exige responsabilidade. Você pode mandar um profissional fazer um serviço numa instalação elétrica e pode não ser bem sucedido. Então, esse prontuário vai endereçar esse tipo de risco, sempre para o trabalhador. Documentação das inspeções e medição do sistema de proteção contra descarga atmosférica e aterramento. Ora, aterramento elétrico para equipamento eletromédico é de extrema importância. Muitos equipamentos têm parte elétrica aplicada, ou seja, entra em contato com o corpo humano e nem sempre a rede está na condição segura. O profissional da assistência não consegue checar se a tomada, se aquele pino tem um fio terra, se o terra existente ele está aterrado e estando aterrado se ele está nos limites de tolerância adequados. Então, o que eu estou querendo mostrar é como essa exigência que é da área ocupacional acaba indo de encontro com a segurança do paciente também. Um outro requisito aqui, documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação e autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados. Poucos hospitais têm no recurso humano evidências de que a equipe dela foi treinada e sabe cuidar das instalações dos equipamentos do hospital. Então, mais uma vez, isso indo de encontro com as necessidades dos hospitais. Não só do trabalhador, mas do paciente também. Resultado dos testes de isolação elétrica realizados e equipamentos de proteção individual e coletiva. Veja, se você estudar um pouco a NBR 13.534, ela fala, e a RDC 50, ela fala do sistema IT médico. Eu, particularmente, tenho algumas restrições com relação a esse sistema, mas em termos de lei é um sistema diferenciado para alimentar alguns equipamentos eletromédicos. Ou seja, o benefício de um prontuário desse que você está mencionando, que a NR10 menciona, para a segurança do paciente é enorme, para a segurança do trabalhador também. A gente vê muitos hospitais calibrando sistematicamente os equipamentos médicos, verificando a segurança elétrica dos equipamentos médicos, mas ninguém faz o mesmo com relação ao trabalhador. Então, há um desencontro entre as ações de segurança ocupacional e segurança do paciente. Outra questão, certificação dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas. Veja, essa área classificada da NR10, ela tem um objetivo de evidenciar as atividades do trabalhador. Mas, em hospital, a gente também tem área classificada. Se você pegar as normas, nossa 13.534, por exemplo, da BNT, você vai ver que a sala cirúrgica está mapeada, tem áreas de maior risco, menor risco, e isso precisa de uma integração. E o relatório das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de adequação, enfim. Ou seja, por que isso funciona no Ministério do Trabalho? Porque a mortalidade, os coeficientes de frequência de acidentes e os coeficientes de gravidade dos acidentes em obras é muito grande. E ninguém quer isso, nenhuma empresa quer isso no seu currículo. Uma morte ou uma perda de um membro, por exemplo. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego tem uma experiência maior nesse tipo de abordagem. O que a gente não vê nas vigilâncias sanitárias, sejam elas estaduais, sejam elas municipais, ou o pessoal não tem perna para atender os requisitos, ou o pessoal não sabe fazer essa abordagem. Por quê? Tradicionalmente, a vigilância sanitária está focada nas doenças, nas epidemias, nas taxas de infecção, naquelas coisas que são mais próprias e mais pertinentes da área da saúde. Eu já tive experiência como consultor contratado por organismo internacional e convivi por mais de um ano junto de uma equipe de vigilância sanitária. Só mais um detalhe. O curioso, Igor, é que hoje a segurança do trabalho também está dentro da vigilância sanitária. Ou seja, você tem a parte que cuida da saúde do trabalhador, onde vai esse aspecto. Nesse caso que eu atuei, tinha uma equipe bastante comprometida, engenheiros, médicos, profissionais da odontologia e outras áreas da saúde focados e interessados nessa questão da segurança do trabalhador. E tem algumas questões também, alguns estados, alta complexidade é feita pelo vigilância, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde. Em outros locais é feito pelo município. Então, uma das razões, eu acredito que o Ministério do Trabalho e Emprego está muito mais acostumado, muito mais instrumentalizado para fazer esse tipo de abordagem. Agora, você veja como é curioso, eu vou fazer uma, voltar aqui para a área da saúde. Nós estávamos no Ministério do Trabalho e Emprego, agora nós estamos no Ministério da Saúde, que é a RDC-02. Por exemplo, ela define os equipamentos de saúde e classifica esses equipamentos de saúde em equipamentos de médico assistencial, de infraestrutura e de apoio. Quem são os equipamentos de infraestrutura? Equipamento de infraestrutura, equipamento ao sistema, inclusive acessório periférico, que compõe as instalações elétrica, eletrônica, hidráulica, fluido-mecânica, de climatização, de circulação vertical, destinados a dar suporte ao funcionamento adequado às unidades assistenciais e aos setores de apoio. Ou seja, as duas legislações estão falando a mesma coisa, mas num vocabulário diferente. Então, no meu ponto de vista, esse é um dos grandes problemas, é que é necessário instrumentalizar com conhecimento os profissionais que atuam com vigilância em saúde, ou seja, na segurança do trabalhador, ou seja, nas áreas onde envolve diretamente a segurança do paciente, eles têm que falar a mesma língua. E ainda na RDC-02, ele define aqui no item das definições, no item 1014, o plano de gerenciamento, documento que aponta e descreve os critérios estabelecidos pelo estabelecimento de saúde para execução das etapas do gerenciamento das diferentes tecnologias de saúde, submetidos ao controle e fiscalização sanitária abrangidas nessa resolução. desde o planejamento e entrada no estabelecimento de saúde até a sua utilização no serviço e descarte. Ou seja, ele pede um plano de gerenciamento das tecnologias em saúde. Importante, tecnologia em saúde não é só equipamento, a gente tem droga, procedimento médio cirúrgico, estrutura organizacional e, ou seja, esse plano pede, essa RDC exige esse plano, não só a elaboração desse plano, como a execução desse plano. Então, fica claro, quando você olha a NR10, a NR10 encaixa nesse plano, né? Porque, apesar da NR10 ser focada para a saúde, segurança e saúde do trabalhador, quando você vai para o Ministério, a segurança do paciente fica em evidência. E juntando as duas, né? Você tem um plano muito mais completo, muito mais seguro, por isso que eu insisto em que os profissionais de engenharia clínica, os profissionais de engenharia hospitalar atuem, aprendam a atuar em conjunto com o SESMIT. E o SESMIT, vice-versa, aprenda a reconhecer os riscos que acometem o paciente também. Porque se ele já faz um trabalho para o trabalhador, né? Um pouquinho mais ele consegue, junto com os outros profissionais, endereçar a engenharia clínica. E ainda a gente tem aqui no artigo 8 da RDC 02, que eu fiz uma anotação aqui, o estabelecimento deve designar um profissional de nível de escolaridade superior. Muita gente acha que tem que ser um engenheiro, mas não é necessariamente um engenheiro. Pode ser um profissional de nível superior. Por quê? Porque tecnologia não é só equipamento. É claro que esse profissional, quando, se for responsável pelo plano, for fazer um plano integral e ele precisar de engenharia, ele vai chamar a engenharia. Assim como o engenheiro, se ele for responsável por elaborar um plano desse, quando ele chegar em outras tecnologias, ele vai chamar lá o farmacêutico, o médico e compor, é uma equipe multidisciplinar. A gente não endereça esses problemas sozinho. Então, ele pede o responsável, ele diz que o plano tem que ser elaborado e o plano tem que ser executado. Então, por que que essa coisa não anda, né? Eu fiz aqui algumas anotações, né? Às vezes a Anvisa não está preparada, a vigilância local não está preparada com conhecimento técnico para fazer uma abordagem pertinente com segurança em reconhecer risco, solicitar do hospital, do estabelecimento, que ele mostre evidência de como ele mediu esse risco, se é grande ou pequeno e as medidas de controle, né? Muitas vezes as equipes são enxutas. O pessoal não consegue fazer uma vigilância proativa. O pessoal acaba trabalhando só nas denúncias, já acabam esgotando a perna da equipe, né? Então, aqui, por exemplo, voltando em risco elétrico, né? A gente tem uma série de riscos, o ambiente, a sala cirúrgica tem uma quantidade de equipamentos eletromédicos, o serviço de nutrição tem uma quantidade de equipamentos de apoio, né? Elétricos são áreas úmidas. Então, o prontuário, ele tem tudo para ser executado. Só não está ocorrendo, no meu ponto de vista, porque a vigilância não tem feito esse link do saúde do trabalhador com segurança do paciente e fazer essa exigência, né? Que é uma contradição enorme, eu, particularmente, às vezes, fico pensando por que isso acontece. Se calibra em excesso equipamentos médicos assistenciais, se analisa a segurança elétrica em excesso de equipamentos médicos assistenciais e nas instalações de infraestrutura, nada é feito e a coisa fica solta. Só vão mexer com esse problema quando já acontece um problema de grandes proporções. Você veja, nós tivemos, nesse ano, dois incêndios importantes, um no Incor, o outro no Agacor, os dois relacionados à torre de resfriamento, que, né, olhando de fora, sem investigar, a instalação elétrica está muito, fica muito evidente a possibilidade dela ser uma das responsáveis, porque é possível que o motor trave, a corrente elétrica aumente e pode gerar uma sobrecorrente, enfim, e dar início ao incêndio, uma vez que a torre de resfriamento, que é envolvida no incidente, são todas elas feitas de fibra de vidro, então tem uma carga térmica, um potencial gerador de calor e fumaça tremendo e, possivelmente, será que um pontuário, né, estaria, como se diz, um pontuário identificaria esse tipo de problema? Outra coisa que é importante observar, quando você vai nos organismos de acreditação, como ONA, Joint Commission, eles também pedem requisitos de instalações elétricas e, com certeza, o indicador de qualidade seria ter um laudo como esse, um prontuário como esse, integrado com os requisitos de qualidade e legal, que é a RDC-02 de 2010. Então, Igor, o que eu sugiro para você? Eu sugiro que você visite a Vigilância Sanitária do município, da região em onde você trabalha, promova algum tipo de treinamento, algum tipo de capacitação, porque uma das coisas que a gente sente muito, mesmo com esse tempo todo de experiência no mercado, é que ainda tem muita falta de conhecimento, né, o pessoal não tem conhecimento técnico para abordar o problema. Nesse sentido, eu queria mostrar aqui dois livros, né, esse aqui é um deles, é o Manual de Segurança para o Ambiente Hospitalar, ele está na web, embora foi postado no site da Anvisa, ele está descaracterizado, está sem índice, está sem índice remissivo, está sem referências bibliográficas. Então, nós aqui do canal escaneamos esse, já escaneamos esse manual e vamos disponibilizar para quem tiver interesse, é só mandar um e-mail para escola.engenhariaclinica.com e no assunto coloca lá hashtag manual de segurança para a gente identificar certinho que a gente vai mandar, isso assim que ele estiver pronto, a gente vai mandar, vamos divulgar isso mais amplamente, mas apesar de ter sido escrito em 93 e ter sido publicado em 95, né, que era um outro cenário, muitas das informações que tem nesse manual podem servir de instrumento para o pessoal de vigilância fazer uma abordagem mais técnica, né, com mais segurança, com mais pertinência nesse assunto. E tem um outro livro que é Segurança nas Instalações Hospitalares, ele trata de algumas instalações hospitalares, de alguns equipamentos médicos e dos aspectos gerenciais. Ele está na editora Senac, é um livro em preto branco, ele é um pouco denso, mas fui eu que escrevi esse livro e eu garanto, né, que o pessoal estudando o livro vai aprender muita coisa. No livro tem o meu e-mail, se precisar, manda o e-mail para tirar alguma dúvida, porque é muito importante conhecer as questões de segurança e é um bom caminho para começar um trabalho de implantação em engenharia clínica, né, fazer um diagnóstico situacional com plano de ação e abarcar não somente a questão da NR10, mas a NR13 tem vários fases de pressão, a NR15, atividades de operações salubres, tem as atividades perigosas, tem NR para anexo da NR15 para radiação ionizante, não ionizante, então tem um material muito rico para instrumentalizar não só os profissionais da área de engenharia que estão dentro do hospital ou profissionais de assistência, mas também os profissionais, as autoridades sanitárias que têm um papel tão relevante aí na segurança e saúde da população. Então é isso, Igor, espero ter respondido a sua pergunta e no mais, muito obrigado pela sua pergunta e principalmente pelo seu tempo. Valeu! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma